E um empresário acabou sendo preso por receptação. Quem chega agora com muita, muita animação é ele, Jean Martins. Jean Martins. Olá, Rudy. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata após registro de ocorrência de furto em dois estabelecimentos comerciais, sendo um no bairro Daniel 4 e o outro no Jardim América, onde era um espaço em obras, onde foram levados materiais de elétricos e construção, madeiras e outros produtos. Policiais civis que já estavam na investigação sobre furtos de materiais de construção que vinham ocorrendo na cidade, tendo suspeitas de um possível autor já identificado. Na data de ontem, por volta das 18 horas, os agentes iniciaram o trabalho para localizar o suposto autor. Após diligências e identificação da residência do suspeito e em contato com a mãe do mesmo, a qual informou que seria ele o autor dos furtos e que estaria vendendo os materiais, os produtos furtados para um comerciante conhecido na cidade, citando o nome da empresa e também o nome do empresário e o endereço do comércio aos policiais. Em diligência até o local, os agentes encontraram os materiais subtraídos, os materiais furtados na obra, na construção, assim como também identificaram vários outros materiais, produtos de outros furtos com boletins já registrados na delegacia. Diante do flagrante, o comerciante de 41 anos e o autor dos furtos, o homem de 38 anos, foram encaminhados até a delegacia para as devidas providências. O comerciante foi autuado por receptação.